Eu não quero começar a dar escorra, eu não quero começar a dar bronca, entendeu? Porque tem algumas pessoas que estão fazendo aí de qualquer jeito, né? Então, eu acho que vai refletir depois na luta de vocês, tá? Esses movimentos são o movimento básico de mobilização, todos, né? Então, se eu tô aqui no ronque sagatano, cabeça baixa, tudo, ele começa a querer sair, eu tenho que me movimentar, porque senão ele vai criar a ferramenta pra sair daqui. Quero que vocês prestem atenção na transição de quadril e na transição de pegada, entendeu? Quando eu vou fazer a transição, eu sempre tô com uma pegada nele, eu sempre tô trocando uma pegada, o meu quadril, ó, ele pesa em vez de subir, tá vendo? Meu quadril não sobe, eu tô pegando aqui, tô mantendo o braço dele preso, e aí depois eu tô pegando ele aqui e trazendo ele pra mim, ó, tá vendo? Trabalhando aqui com ele, ó, pra ele não olhar mais pra mim. Aí eu solto o peso nele aqui, não tô soltando tudo pra não incomodar ele, e aí eu faço isso aqui, ó, eu mato o quadril dele pra não ter reposição, eu não subo meu quadril, ó, eu jogo meu peso lá e o meu quadril não sobe. Aí, ó, eu tô aqui. Ele tá seguro, ele não vai pra lá, não vem pra cá. Eu venho aqui, ó, isso aqui é uma das movimentações que eu mais uso pra fazer a montada. Ó. Eu escalo, eu começo a escalar, ó, começa a escalar, ó, o braço dele já sobrou, tá vendo, pedreiro? Ele quis me abraçar, mas, ó, eu escalei, ó, então o braço dele tá aqui, ó. Quando o braço dele vem pra frente, aí é o contrário, ele começa a querer forçar e ir pra trás. É esse momento que eu jogo pra lá. E eu já fecho o katagatame nele aqui, ó, fecho o katagatame, ou fecho um triângulo. Tá aqui, ó. Ó a altura que eu subi pra eu poder fazer essa movimentação aqui, ó. O meu pé passar acima do quadril dele, ó. Pra eu não ter que fazer isso aqui e entregar a meia guarda pra ele. Pode soltar. Então eu subi, meu joelho veio quase que no meu cotovelo, ó. Tum. É lógico que aqui eu já vou partir pra finalização. Mas como eu tô fazendo o drill, aí eu volto tudo, ó. Eu volto tudo. Voltei tudo. Olha lá, ó. Um. Meu quadril não sobe, ó. Muito pelo contrário, ele desce. Nenhum momento eu fico subindo o meu quadril. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos introduzir uma movimentação a mais nesse drill, tá? Comecei aqui. Um. Dois. Três. E agora eu vou vir pro tiro. Agora eu subo o rikushiru. Eu mato esse braço dele aqui, ó. E vem o rikushiru daqui. Tá vendo? E daqui, ó. Eu vou pra montada. Horrível, né, Yuri? O rikushiru é joguinho toda hora aqui. Então. Tá vendo? E daí eu vou pro katagatame. Mas antes de passar pro outro lado, eu escalo ele, né, ó. Tá vendo? Então o que que mudou, Letícia? Mudou isso aqui, ó. Eu tô aqui. Aí eu vim pra cá. Certo? Aí daqui. Eu vim pra cá. Tirei esse braço daqui. Isso. Aí eu esgrimo, ó. E venho pra cá. Aí eu venho pra cá. Aí eu vou pro katagatame. Então eu só eliminei um pra colocar o outro. Que é a Netsu. Mas, é. Na verdade eu não tirei, né. Eu acrescentei. Não, eu não terminei com o joelho na barriga. Mas vai ter o joelho na barriga. Eu só não fiz o joelho na barriga. Não, eu só não fiz o joelho na barriga. Mas é pra fazer. É pra todo mundo fazer. Um. Dois. Mudo pra cá. E venho pra cá. Agora, ó. Faço. Um estilo. Faço a montada. Eu cheguei aqui, sim. Eu cheguei, sim. Vocês que não viram. Depois que saíram aqui, chegaram aqui, sentaram e voltaram. Agora, pra cá. Isso. Tudo bem? Acrescenta. Bora. Eu queih ja... Eu queih ja... Obrigado.